Então presta atenção porque o seu carro pede Autozone, só aqui você encontra mais de 18 mil itens, entre peças e acessórios para cuidar muito bem do seu carro. Esse é o Vinícius e tem promoção bacana. Com certeza. Kit de embreagem Fiesta 1.6 Flex, motores Rocam, tanto Fiesta como Export, apenas R$ 397,95. Olha que bacana o preço. É platô disco e atuador hidráulico, completinho o kit, tá? Look original de reposição no mercado. Olha o Autozone 5W30, semisintético, apenas R$ 15,95 o litro, tá? Apenas R$ 15,95? R$ 15,95. Muito boa. Bateria Duralax, lembrando, Duralax é marca própria do Autozone, só no Autozone você vai encontrar, 18 meses de garantia, essa é de 55 amperes, R$ 259,95. Trazendo sua carcaça, te dou mais R$ 10,00 de desconto e mais R$ 10,00 da promoção da Duralax esse mês. Graças a Deus tem Autozone aqui no Brasil e em Guarulhos, endereço e telefone para quem conhece. É isso, Avenida Doutor Timóteo Penteável, número 4329, telefone 2358-3443. Eu fico impressionado, mais de 18 mil itens, então é Autozone bem. Condições diferenciadas para mecânico, vem conferir.